Ei, baby, você não pode ficar esperando por mim Seu é o meu coração, mas me esperar será em vão Sempre vem um silêncio que congela a espinha Retendo a esperança que eu tinha, onde ao meu lado o medo caminha Você não deve esperar nada de mim Você não pode ficar esperando por mim Quando olho pro oeste Você está lá em algum lugar Esperando que eu possa mudar Mas eu sempre lhe farei chorar Você não deve esperar Nada de mim